Oi, eu, eu, Bandinho, sejam bem-vindos para mais vídeo de hoje pessoal, está aqui junto com o Tete E aí, gente? Junto com a Ju E, gente? E junto com o David Oi! E hoje nós estamos aqui num jogo de corrida, mas de cadeira, gente Basicamente, a gente tem que pegar aqui as nossas cadeiritas e participar de uma corrida Enquanto isso, o povo deixa o like no vídeo, vem, gente Cheguei Que isso, a gente está numa cadeira de praia A minha cadeira é gamer A cadeira gamer do David De milhões Ai, começou Eu vou cair, não, não cair, não Tô com medo que dá de cair Não, mas acho que não cai, acho que deve ter proteção Alguém está saindo? Eu caí, eu caí Eu caí Eu tô pegando muito estrelinha, eu tô em primeiro, dois beijos Eu não tô conseguindo sair do começo, gente Quando cai, volta do início? Volta? Volta Eita Eu acho que eu tô chegando no final, não queria falar nada, não Mas eu tô chegando no final O final tá lá na frente ainda Como é que você tá chegando no final? Não Mas eu tô... Caiu Caiu Olha lá Ah não 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 Não, o negócio não deu impulso Aham Não, se o David ganhar é hack Ganhei Uhul Não, mentira Gente, acreditando, meu nome está um pato na cara de vocês Gente, não, não acredito que o David ganhou Calma aí Ah, eu vou voltar aqui pro início pra gente ver o pódio, que eu quero ver quem ganhou Ah, ó, o Tete ganhou Oi Oi, olha o hack aí, ó Depois que a Nath caiu, eu cheguei no primeiro lugar Nossa, ele nem falou nada, ele comemorou em silêncio Eu vou comprar outra coisa, que eu já enjoei Comprar uma cadeira de rodas Gente, a corrida começou Mas já Eu tô na frente Não quero nem saber, tchau Eu tô pegando um monte de donut Ah, eu achei que o donut gerou obstáculo Não O donut é ponto É também De tudo O donut é ponto É só os... É... Pega o meu nome? É Deixa que é demorado, né? Cadê a chegada? Olha lá Ah, eu acho que eu achei Ah, agora eu não vi Ah, não Acho que é Gente, olha aí Não Eu ganhei Dessa vez Gente, olha aqui eu dançando lá Tete chegou em segundo E o David em terceiro E a Naju Naju em última Naju Naju, como você sente? Eita E morreu Ai, meu Deus Vem cá Vem, vem Meu Deus, Tete Que isso? Ali é não Ai Não é a primeira Calma Como é que eu vou pular? Não, não Ah, não Não vale Não vale Você tá com sofazão Eu não entendi nem como eu cheguei lá Só sei que eu cheguei Ele passou Erra Não, é por causa do sofá É por causa do sofá Eu vou passar no meio Mas eu tava caindo Eu só vou passar no meio Eu passei Quem tem sofá Tem mais chances Não queria falar Não, não Meu sofá tem mais dois lugares Não, não Vem cá, Tete Será que não dá? Não, se der Ah Dá Meu Deus Agora doido Sai fora Sai fora, fora Sai fora De novo Aê Gente, começou Ai, eu tô lá na frente já Ai, que bicho feio Calma, eu tô na frente Eu acho Tá, tá na frente Mas não por muito tempo Não, você sai daqui Olha pra trás da A senhora Sai daqui Sai daqui Cadê a chegada Nesse negócio Olha o tanto de moeda Eu peguei tudo pra mim Ai, o David me passou Chegada, chegada Não, não, não Aê Sem graça Roubou E sabe o que eu faço agora? Pegou o seu taque Eu vou embora Tchau Ladrão Vamos tentar fazer uma competição de dupla Aí a Naju vai comigo E vocês dois vão juntos Gente, comenta aí embaixo do vídeo Hashtag Time dos meninos Ou time dos meninos Nossa, isso aqui vai ser muito difícil Ai Nossa, você dá muito medo de cair Nossa, acho que a gente escolheu o pior mapa Empurra elas Sai, não, não, não Que bicho é isso? A gente empurra a gente Eita Ai, ai, ai Ai, 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 Naju Eu sou bom Não tem nem como desviar muito Porque o sofá é gigante Calma Eu acho que eu cortei caminho, Naju Ela cortou caminho, Tec Eu não acredito Como assim? Eu nem vi as passões Ela é hack A gente vai ganhar, Naju Eu não acredito Eu não quero entrar Pra não cair Se cair não adianta nada também Vocês morreram? Não, ela nem conseguiu passar, eu acho Chegou no final, só que não contou Pelo menos eu e a Naju ganhamos E não queria falar nada não Mas os meninos ganharam Gente Agora a gente vai no jogo Na corrida do Blackpink Venham, galera Venham, galera Porque eu vou humilhar vocês Vai começar a corrida? Eu já tô aqui Começou, tchau, tchau Ah, não, gente E você tava comprando a cadeira ainda Meu Deus, tem o Light Shink do Blackpink Não, isso aqui é pra eu ganhar, gente Assim, não queria falar nada não Não queria falar nada não Nossa, é muito fácil Ganhei Ah, mas já acabou Ah, não Ai, são mais fáceis de todos Que isso, Tete Que isso, Peron, salva-vidas Ai Tchau, vou ganhar Ah, não, eu já comecei perdendo Que ódio Eu de bobando Tá usando hack também Olha só Todo mundo usando hack nisso aqui, gente Quem é que tá com um banheiro público aqui? Não, eu Só que eu desisti Meu Deus Ah Eu pulei E caí da cadeira Gente, eu perdi meu puff Nossa Não, eu além de começar a dinhecer Eu vou ter que pegar o negócio de novo Olha que legal Ganhei Você já ganhou Lógico Não, eu tenho 38 segundos Eu confio na minha capacidade Pra sair e ganhar uns pontos Pra gente Que ódio Ah, não Eu tô nervosa Calma Eu tô nervosa Tenho 9 segundos pra passar tudo isso Ai, esse negócio Não Ela falou Entenda a segunda Eu passo Não, desisto Desisto Dá pra comprar alguma coisa por sempre Ah, dá pra comprar mil pontos Gente, eu acho que eu consegui Comprei mil pontos, gente Vem, zendo na cadeira Vem 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 Ninguém dirige Duas horas depois Oh, isso aqui Isso aqui Eu gastei meu dinheiro Ah, não Tinha dado Calma Gente, isso aqui Eu quero sentar Calma, ninguém Ninguém clica Ninguém clica Pera Três horas depois Eu gastei meus pontos Andou 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 Vem, gente Só sentar aqui Aê Vem, Tete Agora vamos todos Vem, amiguinhos Quem será que vai ganhar? Olha, é só uma reta Não tem como perder Confia Confia Calma Oh, meu Deus Tenho 33 segundos Eu acho que o mais lindo Vai ganhar, hein Vamos chegar Chegando, chegando Eu acho que eu vou ganhar Eu vou inclinar pra eu ganhar Eu vou inclinar pra eu ganhar Não Ah, isso é vermelho Ah, eu fui em primeiro Vamos ver Ah, não Ah, que honra Em primeiro lugar, Tete Em segundo eu Em terceira, Ana Ju E o David ficou de fora Ah, não Só porque eu falei Que era o mais lindo Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esquece de deixar Seu like, se inscrever Aqui no canal Me siga lá no Instagram Arroba Natacha Panda Oficial É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas Mais famosas do canal E se você acha Que não tem como Ser mais pandino Do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba Loja Natacha Panda Para ficar por dentro De todas as promoções E descontos exclusivos Um bigo beijo Fantástico Tchau 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 Tchau